Ei, ei, ei Obrigado, Jesus Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me aceito, me levanto Conheces meus pensamentos Quero deitado, quero andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras E antes que haja em mim palavras Sei que tudo me conhece Erga as mãos e diga Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Obrigado, Jesus Por estar aqui E saber Que nós não somos Criados ao acaso Você não é acidente genético Não Não Somos amados Sonhados por Deus Por isso Deus, Tu me cercaste em volta É A Sua As mãos em mim repousam Tá ciência grande asa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que ali também me asco Senhor, eu sei que tu me sondas 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 E nós sabemos porquê Amados Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor Eu sei que tu me amas